Se você tomar o Grimace Shake, você pode até morrer. Por isso que a cada gol no FIFA 23, ele vai ter que dar um gole ao Grimace Shake. Começando mais um vídeo no canal do Niquinho de FIFA 23. E hoje, antes do FIFA 24, temos o desafio. Grimace Shake. Sabia que esse shake tá muito famoso, Niquinho? O McDonald's fez 50 anos e esse milkshake, se você tomar, você passa muito, muito, muito mal. Por isso eu tenho esse milkshake aqui e eu vou tomar. Não vou tomar porque o Niquinho vai tomar. A cada gol que você fizer, você pode dar um gole. Mas se você passar mal, vai ter que ir direto para o hospital. Isso não vai acontecer porque você é um cara muito forte e você sabe jogar. Você precisa pegar um time que tem o time totalmente roxo, o Grimace Shake. E se você tá assistindo isso, você tem que saber que o Grimace Shake, se você já tomou o Grimace Shake e você sabe o que acontece, deixa nos comentários. O Niquinho vai escolher o Real Madrid aí que tá com o time totalmente roxo. É isso aí. Ó, vou escolher esse uniforme que é do Grimace Shake, exatamente da cor. É. Quer tomar um gole pra experimentar? Não pode tomar um gole pra experimentar. Não quer morrer. Já procura adversário. Temporada. Se você ganhar, Niquinho, você. Você vai jogar com o Benzema, vai jogar com o Vini Jr. E você vai ter a oportunidade, a oportunidade de tomar esse shake inteiro. Então eu acordei, não vou tomar porque eu não quero. Não, não, você tem que ganhar. O Niquinho caiu com o Liverpool, Real Madrid contra o Liverpool. Let's go, Niquinho. Let's go. O Niquinho tá indo bem. Você tá indo bem. Você não tá perdendo nada, Niquinho. Só, olha, olha o Benzema. Partiu, Benzema. Boa. Quase você toma um gole. Quase você toma um gole. Let's go. Partiu, Liverpool. Olha o Niquinho. Ô, meu Deus. Só bate. Boa. Grimace Shake, Grimace Shake. Tem gosto de quê? De Danone. De Danone? Isso é o milkshake mais brabo. Carati, muito gostoso. Meu Deus do céu. Já partiu o Liverpool aí, já começando. Olha o carati brando, Niquinho. Niquinho tocou pro Benzema. Vini Júnior passou. Ô, pai. Ele vem com gostinho de Danone no começo e depois. Ele vem com gostinho de... Sorvete? Blueberry? Caramba. Olha, olha, olha o erro. Ah, não, não. Então vai, vai tocando. Olha o triângulo. Olha o Vini. Olha o Vini Júnior. Esse... Meu Deus, não trava. Meu Deus, não trava, não trava. Meu Deus. Meu Deus. Courtois salvou. Courtois salvou, mano. Partiu, Vini Júnior. Meu Deus, na velocidade. Meu Deus, que briga. Boa, Niquinho. Isso, Benzema. Isso. Isso aqui embaixo pro Rodrigo. Meu Deus, era só tocar no Vini, Niquinho. Opa. Partiu. Partiu. Ai, Jesus. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Niquinho tá indo bem. O Niquinho tá indo super bem. Isso, garoto. Isso, garoto. Meu Deus, esse jogo tá muito difícil, Niquinho. Olha aí. Olha aí o Liverpool atacando. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu espero que o Niquinho... Tomara que se o Niquinho perder, esse cara do Liverpool vai tomar o Grimshake e vai morrer. Eu espero que ninguém do Liverpool faça um gol. Opa. Ó, já tô parando aqui. Calma, 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 calma. Relaxa, relaxa. Ó, o Vini passou. Não, esse é o Rodrigo. Foi mal. O Vini e o Rodrigo se parecem muito no FIFA 23. Olha o Liverpool. Já, vou tocar. Na moralzinha. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, o Liverpool atacando. Meu Deus, Niquinho. Não deu. Niquinho, já pensou se você faz um pênalti agora? Você tá lascado, velho. Eu tô muito lascado. Olha o escanteio. Presta atenção, presta atenção. 1x0 pro Real. Tira. 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 Boa. Vini e o Júnior. Vini e o Júnior atacando. Esse moleque é brasileiro. Ele é insano. Meu Deus do céu. O Niquinho tá acabando. Amassa, Niquinho. Meu Deus do céu. Vini e o Júnior. Caramba, Niquinho. Olha. Beleza, Real Madrid atacando. Ah, o Liverpool, qual é? Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ai, meu Deus. Boa, Cortuá. Acabou. Cortuá amassou, velho. Cadê o Cortuá? Meu Deus. Real Madrid no ataque. Isso, garoto. Calmou. Isso. Bem calmo. Isso. Oh, meu Deus do céu. Não sai o gol. Oh, meu Deus. Meu Deus. Corta atacando. Meu Deus, Niquinho. Se você tomar, lascou. Meu Deus do céu. Vai na moral. Na moral. Primeiro tempo tá quase no fim. Niquinho 1x0 pro Niquinho. Olha isso. Esse garoto. Meu Deus. Se passa. Se passa. Era gol. Opa. Não, não, não. Assim não. Assim não. Não, não, não. Você não vai. Você não vai fazer isso com o Real Madrid, não, meu amigo. O Grimace Shake. O Niquinho vai tomar esse shake todo de roxo. Tentar fazer gol na pessoa errada. O Liverpool atacando. Niquinho, não deixa, hein. Não. Não deixa, hein, Niquinho. Opa, calma. Relaxa, relaxa. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Não. Não. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Gol contra. Niquinho, pode dar um gole aí que você deu gol contra. Pode dar um gole aí que você deu gol contra. Tá de brincadeira. O Niquinho acabou de fazer um gol contra. Final do primeiro tempo. O Niquinho tem que recuperar. Tá 1x1. Vamos ver se ele vai conseguir. Bola rolando. Segundo tempo. Olha o Liverpool aí, Niquinho. Não deixa o Niver para atacar. Niquinho, você... Ô, Niquinho. Me tira, garoto. Boa. Olha isso. Olha o Vini Junior. Olha o Vini Junior. Passou. Meu Deus. Olha o... Meu Deus. Não perdeu. Mas que cara é bom. É muito ruim. Não, você perdeu na cara, véi. O cara é muito ruim. Fazer o quê? Meu Deus. Isso. Boa zagueiro. Corta o ar. Não brinca aí. Isso, garoto. Voltou. Ó, eu quero que você recomece arma jogada. Vai. Isso, garoto. Meu Deus. Meu Deus. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Toma. Toma o Grimace Shake. Grimace Shake. Isso, garoto. Volta para o jogo, moleque. Amassa. Você é o brabo. Vamos. O Real Madrid. O Real Madrid. Opa, garoto. Opa. Vai fora. Recomeça, Niquinho. Olha ali. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que jogada. Que jogada. Bate. Gol. É 3 a 1, véi. É 3 a 1, Niquinha. Amassa, véi. É isso aí, Rodrigão. Bora, moleque. Bora, 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 bora. Let's go. Let's go. Mano, detalhe. Você não pode deixar esse cara fazer gol nenhum. Você tá ganhando. Eu vou dar um gol nesse Grimace Shake. Esse Grimace Shake não acontece nada. É muito bom. Gol. Ufa, Benzema. Tá 3 a 1 pro Niquinho. A gente tá tranquilo, mas o cara é bom, véi. De bobeira o cara já faz dois gols rápidos aí. Opa, Niquinho. Meu Deus. Oh, meu Deus. Partiu. Niquinho. Vai, irmã, jogada. É paulada. Meu Deus. Não, mano. Mano, cara, você tá muito forte, Rodrigão. Você é louco. Caramba, mas a jogada foi linda, hein, Niquinho? Oh, my gosh. Opa, eu não... Isso, calma. Calma, na moralzinha. Não deixa. Isso, 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 zagueiro. Zagueirão, meu parceiro. Galera, só mostrando. O cara saiu da partida e nossa câmera bugou. Foi 4 a 2 pro Niquinho. Real Madrid 4, Niquinho 2. Dá um golão aí. O Niquinho amassou demais. Pode regaçar. Mas não, mas calma, vai na manha, vai na manha, vai na manha. Agora, finaliza seu vídeo aí, bonitão. Galera, esses foram os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí se vocês querem mais vídeo com o Grimace Shake. Então, até o próximo vídeo. E comenta aí se você tomou, se aconteceu alguma coisa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.